Música Governo Russo Viqueque Oan, atua apoia programa pesquisa e percussão e a Ossu Viqueque. No novo governo constitucional e o seu Ministério do Petróleo e Minerais, a Muto Coautorário Nacional Minerais, o subacidadão no entidades e o município de Viqueque, coopera no colabora atua programa pesquisa e percussão mineral e a Ossu Viqueque. Ministro Petróleo e Minerais, Francisco da Costa Monteiro, atua o Lihiracne, e a atividade lança a atribuição licença-prospeção no pesquisa mineral metálico. Deber realizar a salão parroquia Santa Teresinho Ossu, município de Viqueque. Congratulo, não nos aprecia, agradeço também, a grande representante da União Europeia, a Rússia Austrália, a internação vizinha da Austrália, e a Tinambara. Congratulo, é tão licença também, mas bem, agradeço também, a Tinambara. Continua mais buca, meus, todo, atu, haré, catar, vitre, nela e mei, vale a pena calar, tanto bele, para o investimento. Né, sinálida, ou né, significa, tata, ir a fatim, a cara, ou interesse, vá atu, hará, no investimento, e ativo, leste. Tamba, bele, e a razão barbara, mas há, bele, e a razão, e a razão, a rua principal. Tuda, para esse cara, que serve, em compreensão, cona, vai ter, a minha perspectividade geológica, que é uma casa de Deus, tata, que seja, e a fia, a uma rua, a bele, e a cena, a ser a cara, a mineração, a ser a cara, a ser a cara, a ser a cara, a ser a cara, a ser a identifica, a minha, a ser a fia, também tem a perspectividade geológica, vai levar. Presidente da Autoridade do município de Viqueque, Francisco Cruz Simões Soares Ateten, pronto a tocopera no colabora com o governo Timor-Leste, atual o levantamento da minerais, onde for o rendimento, nebedia, para o desenvolvimento e o futuro. Tempo nao, ainda, 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 quase, vem, a, ngata, lá, o, gente, pique, que vai ver, hatinho, isto, nada, o, deito, o, bele, esperança, me, vai ver, a, cadá, po, bele, me, ao espera, dian, gata, o, programa, se, ne, ro, moz, projeito, se, ne, bele, lua, na, esperança, wapu, gata, meaning, ne, i, gata, E aí Nós estamos prontos a contribuir e a cooperar com o Ministério do Ministério Petróleo para oferecer o trabalho para, pelo menos, o levantamento completo do ano. O turno do governo a concursos para a empresa internacional no nacional compcias proposta do ano. Feliciano Venanza Belo and know the FIAT.